Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu trago pra vocês, 5 fatos sobre a Grande Muralha da China, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Considerada patrimônio mundial da Unesco, desde 1987, a Grande Muralha da China é tida como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Erguida ao longo de vários séculos, a Shanshen, conforme chamada em Mandarim, é um dos principais destinos turísticos em todo o continente asiático, recebendo todos os anos mais de 10 milhões de visitantes. Confira 5 curiosidades sobre a construção dessa majestosa fortaleza. Dragão de Pedra A Grande Muralha da China começou a ser construída no ano de 215 a.C., a partir das ordens do imperador Qin Shi Huang. A ideia da muralha pode ter nascido da obsessão de Qin Shi Huang, pela segurança e da sua paixão por grandes projetos. A construção, que chegou a ser chamada de O Muro das 10.000 Milhas, ficou conhecida mesmo como Dragão de Pedra. Séculos em Construção A obra, segundo a fonte, levou vários séculos para ficar pronta, sendo que seu último trecho foi construído durante a Dinastia Ming, que se deu entre 1368 e 1644. A fortificação, que possui 8.850 quilômetros de extensão, é a mais longa estrutura construída pelo ser humano, embora a princípio acredita-se que ela possuía em torno de 5.000 quilômetros. Dezenas de milhares de torres A muralha possui cerca de 8 metros de altura por 6 metros de largura, medida que seria suficiente para que os soldados pudessem se movimentar caso fossem atacados por inimigos. Conforme apontam historiadores, a estrutura tem em torno de 40 mil torres ao longo de sua extensão. Delas, os militares podiam observar a movimentação dos soldados adversários. Essas torres também funcionavam como depósito de alimentos, e serviam de abrigo para as pessoas que trabalhavam na construção. Material utilizado Os trechos mais antigos da muralha que datam da Dinastia Qing foram erguidos a partir de uma massa feita com arroz glutinoso. Mais tarde, as pedras de cor marrom foram substituídas por gesso calcário. Infelizmente, diversos pontos da muralha acabaram sendo destruídos com o tempo, devido ao processo de erosão. O Grande Cemitério A princípio os homens enviados à construção eram aqueles considerados desordeiros. Com o fim da guerra entre as províncias, porém a tarefa passou a ser realizada por soldados desocupados. Segundo a fonte, acredita-se que mais de 2 milhões de trabalhadores tenham participado da construção da Grande Muralha da China. Infelizmente, o local ficou conhecido entre os chineses como o maior cemitério do mundo, uma vez que muitas pessoas morreram trabalhando na construção. Estima-se que mais de 1 milhão de trabalhadores tenham perdido a vida no local por motivos como o frio e a má alimentação. Bom pessoal, ficamos por aqui. Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever. Até a próxima!